Iniciando então o nosso estudo de hoje, estudo da revista Espírita, nós estamos finalizando o mês de janeiro de 1859 e já começando também o mês de fevereiro. Nós estudaremos os aforismos espíritas, aforismos é outro aí também do duplo crono dicionário, aforismos espíritas, aviso e depois escolhos da mediunidade. Os agêneres, que é o próximo artigo, provavelmente a gente não vai fazer hoje, porque os escolhos da mediunidade dos médiuns, as dificuldades dos médiuns, é um artigo um pouco extenso. Mas, vamos lá. Nós finalizamos então aqui o nosso estudo anterior, lendo aquele romance que Kardec publicou, a segunda parte dele, contando ali a história, né, das... deixa eu pegar aqui o título certinho... O título... Uma Noite Esquecida ou a Feiticeira Manousa? Milésima Segunda Noite dos Contos Árabes, ditada pelo espírito Frédéric Solier. Esse então é o segundo artigo. Nós estamos ali acompanhando, né, as histórias, né, o romance que Kardec recebeu, como um romance mediúnico. Então, a gente vai agora para esse artigo, aforismos espíritas, né. Então, aforismos é qualquer forma de expressão sucinta de um pensamento moral. Então, Kardec faz aqui um resumo de temas, de pontos importantes, né, princípios essenciais da doutrina espírita. E é sempre bom ele ir colocando esses aforismos, porque assim, os leitores, embora se instruam e se entretenham com alguns artigos aqui, com os artigos que são publicados, as bases da doutrina espírita devem sempre estar vivas na memória, né, para que a gente não se esqueça do objetivo da leitura e do estudo, né. Então, aforismos espíritas, mais um para nós aqui, para refrescar aqui a nossa memória quanto a esses princípios fundamentais. Sob esse título daremos, de vez em quando, pensamentos avulsos que, em poucas palavras, resumirão certos princípios essenciais do Espiritismo. Primeiro. Bom dia, ajuda. Primeiro. Kardec chama atenção. O que acontece, né, aliás, esse tema aqui que Kardec apresenta nesse primeiro item, ele é um tema bastante profundo, que poderíamos aqui discutir com facilidade durante um estudo inteiro. Porque é o que nós encontramos hoje, né, muitas pessoas dizem, eu não quero saber dessas coisas de espírito, eu tenho medo dessa coisa de espírito, porque está escrito na Bíblia que é proibido mexer com o espírito, então, se eu não mexo com o espírito, significa que eles não me afetam. E aqui o que Kardec coloca é exatamente o contrário, o fato de você ignorar essa realidade, não significa que você esteja isento dele, se você não se municiar e se proteger com os recursos morais trazidos não apenas no evangelho, mas em todas as grandes filosofias morais que visam a espiritualização e o crescimento das virtudes que nós temos dentro de nós mesmos. Então, nesse caso, Kardec coloca mais uma vez, aqueles que julgam preservar-se da ação dos espíritos maus, ao se absterem das comunicações espíritas, então muitos, né, acabam dizendo, né, eu não faço reuniões mediúnicas, eu não me comunico com os espíritos, eu nem sequer leio o livro escrito por espíritos. E aí, então, vê o grande erro, né, porque assemelham-se a crianças que imaginam evitar um perigo, colocando uma venda nos olhos. Então, é aquilo que a gente vê muitas vezes nos filmes, né, ou até mesmo na realidade, né, Miriam, quando vê um filme de terror, aí, então, assim, está passando aquela situação, fecha o olho, assim, para evitar que tenha, que sofra aquele perigo, né, e, na verdade, o perigo está rondando de todas as formas. Tanto vale dizer que é preferível não saber ler e escrever, para não se ficar exposto às más leituras e a escrever tolices. Então, é importante sempre, né, quando a gente fala sobre a realidade do mundo espiritual, e a nossa relação com essa dimensão, os espíritos nos instruem, temos também instruções de Kardec, de outros grandes estudiosos, que falam sempre sobre a necessidade da afinidade, né, de nós trabalharmos a nossa afinidade fluídica e a nossa afinidade mental com os espíritos superiores, para evitarmos exatamente os espíritos inferiores, e não simplesmente ignorar. Como eu não leio nada relacionado com o mundo espiritual, e eu vou vivendo a minha vida, né, desfrutando de tudo aquilo que ela pode me oferecer, então eu me encontro protegido, porque eu não leio nada sobre esse assunto. É isso, então, aí o grande equívoco. Bom dia, Arnaldo. Número 2. Todo aquele que recebe más comunicações espíritas, verbais ou por escrito, está sob uma má influência. Tal influência se exerce sobre ele, quer escreva ou não. Então, a escrita oferece-lhe um meio de assegurar-se da natureza dos espíritos que atuam sobre ele. Se estiver bastante fascinado para não os compreender, outros poderão abrir-lhes os olhos. Então trata também aqui, agora mais objetivamente, né, dos médiuns, que através das comunicações, ele pode então ter uma ideia das companhias espirituais que ele tem. Se ele não tem, então, fazendo uma relação com a questão anterior. Eu não sou médium, eu ostensivo, não leio nada relacionado com o mundo espiritual, nem sequer acredito no mundo dos espíritos, portanto, os espíritos inferiores, os espíritos considerados, né, aqueles que trazem más influências para nós, então eu me encontro protegido deles pelo fato de ignorar a sua existência. Aqui nós já falamos dos médiuns, aqueles que estão diretamente ligados, né, através da mediunidade com o mundo espiritual. Podem, então, já traçar ali um perfil, não apenas dos espíritos que estão próximos a ele, como dele próprio. Porque a partir das comunicações que ele recebe, ele já tem uma ideia dos espíritos que estão ali, vinculados a ele nesse trabalho. E aqui também é colocado, se estiver bastante fascinado para não os compreender, outros poderão abrir-lhes os olhos, né. Então, falamos também sobre a fascinação, uma das categorias das influências espirituais, mais especificamente dos processos obsessivos. Bom dia, Nancy. Número 3 É preciso ser médium para escrever absurdos? Quem garante que entre todas as coisas ridículas ou más que são impressas, não haja um escritor impulsionado por um espírito zombeteiro ou malevolente a representar, sem o saber, o papel de um médium obsediado? Então, aqui também, o próprio Chico, na época, me lembro quando, no primeiro Pinga Fogo, lembrando que o Pinga Fogo era aquele programa de debates em que uma bancada era selecionada, uma bancada, vamos dizer assim, especializada naquele determinado tema, um tema social, um tema político, um tema literário, religioso, filosófico, seja lá qual for, científico, né. Então, Chico tinha ali, junto a ele, uma bancada de entrevistadores que tinham ou conhecimento da doutrina espírita ou estavam ali para realmente fazer uma provocação para obter ali alguns esclarecimentos. E aí, então, falavam que as influências espirituais era algo que acontecia recentemente, que os escritores do passado não falavam nada do mundo espiritual, os filósofos gregos, enfim, não se mencionava nada sobre isso. E aí o Chico, então, deu uma provocadinha, uma resposta meio jocosa, inclusive, levando a plateia a se manifestar, que ele dizia assim, mas quem garante que esses escritores do passado não eram também médiums? E ele falava exatamente isso, né, porque hoje nós temos articulistas que são políticos, que são cientistas, artigos políticos, científicos, religiosos, então são artigos, são livros, hoje, então, com essa facilidade que nós temos da internet, né, que qualquer pessoa pode expressar suas ideias. E nós vemos ali o grande problema, né, porque antes havia uma restrição para essa liberdade de expressão, porque tudo dependia de uma impressão, e, portanto, você tinha que pagar por uma impressão, pagar ali para poder publicar o seu livro, comprar uma revista. Hoje, na internet, basta você ter um celular na mão e você publica o que você quiser para milhares de pessoas que estão ali assistindo, né, então hoje nós temos os chamados influenciadores digitais, né, uma expressão que eu acho muito pretenciosa, mas que, infelizmente, é uma realidade, né, porque aqueles que se deixam influenciar por essas ideias acabam não tendo ali as suas próprias opiniões. Então a gente pensa assim, imagina um canal, por exemplo, no YouTube, onde existe um influenciador, entre aspas, um influenciador digital, com milhões de seguidores, milhões, não apenas milhares. E desses milhões de seguidores, eles vão, então, absorvendo aquele conteúdo, um conteúdo que pode ser produtivo, um conteúdo improdutivo, um conteúdo que demonstra inteligência, outro que demonstra plena ignorância, e aí, então, a gente pergunta, quem garante que esses influenciadores, que esses articulistas, que esses indivíduos que lançam ali suas opiniões, não estão sendo influenciados pelos espíritos? Por isso, então, Kardec coloca, é preciso ser médium para escrever absurdos? Quem garante que, entre todas as coisas ridículas ou más que são impressas, não haja um escritor impulsionado por algum espírito zombeter ou malevolente, a representar, sem saber o papel de médium obsediado? Olha que pergunta importante essa que Kardec coloca. Se nós somos influenciados o tempo todo, questão 459, os espíritos nos influenciam muito mais do que nós imaginamos, que muitas vezes até são eles que nos conduzem. Quando existe, então, um canal de comunicação, onde uma ideia pode ser disseminada com toda facilidade, alcançando milhares, milhares, milhões de pessoas, e nós falamos milhões porque nós encontramos vídeos, por exemplo, de músicas, que tem ali 20 milhões de acessos. Nós temos ali youtubers, a nova profissão dessa nova geração, que também tem essa influência sobre milhões de pessoas. E aí, então, analisando aquele conteúdo, a gente pensa, imagina então esse indivíduo que tem uma vida ali, muitas vezes, fútil, uma vida desregrada, uma vida materializada, que aí, então, ele tem aquela companhia espiritual sempre cativa, lançando ideias sobre o seu pensamento, e ele utiliza, então, a facilidade que ele tem de comunicação e a tecnologia que se encontra à sua disposição para lançar essas ideias que muitas vezes trazem perturbação, atrazem viciações, trazem desequilíbrios, afastando cada vez mais os indivíduos de se elevarem moralmente e, por consequência, a uma elevação espiritual. Então, não são poucos os debates que analisam a qualidade dos conteúdos que são colocados à nossa disposição na internet. Então, tanto material que é escrito, material em áudio, material em vídeo, inclusive material ali, que é que tem uma grande produção, a ponto de seduzir com facilidade aqueles que são os seus seguidores. Então, esse é um ponto importante que Kardec coloca, e que muitas vezes nós ignoramos. porque nós pensamos nas obsessões quando elas trazem ali um sintoma ostensivo. Falamos das manifestações dos espíritos através dos médiuns, mas e aquela influência silenciosa que a grande maioria ignora completamente pelo fato de não sentir os sintomas de uma obsessão. Mas ele não leva em consideração a influência sobre as suas ideias, sobre os seus gostos, sobre as suas interpretações a respeito dos eventos que acontecem à sua volta. Depois, então, o item número 4. Os espíritos bons, más e ignorantes confessam sua insuficiência a respeito daquilo que não sabem. Os maus dizem que sabem tudo. Aí, então, é os pseudo-sábios, né? Mas os espíritos bons, mas que são ignorantes, são aqueles espíritos humildes que reconhecem realmente a sua limitação. E aí, então, quando se leva, quando se dirige, dirige uma pergunta a esses espíritos, eles vão dizer, olha, eu sinceramente não sei dizer. Agora, os espíritos maus procuram, através de um discurso eloquente, um discurso bem elaborado, sempre levar ali uma mentira através de uma capa de verdade. e acaba interessando, principalmente, aqueles que se afinizam com essas ideias, por mais inferiores que elas sejam. Então, os pseudo-sábios são exatamente aqueles que se utilizam dessa sabedoria, do seu intelecto, para disseminar ideias equivocadas. Então, isso acontece tanto entre os homens, como entre os espíritos, e também num vínculo entre os espíritos e os próprios homens, trazendo essa influência, que foi o que nós vimos ali, na questão anterior. E o número 5, para finalizarmos aqui, essas pequenas gotas, de sabedoria, que Kardec apresenta para nós, aqui falando especificamente sobre a influência dos espíritos, Os espíritos elevados provam a superioridade por suas palavras e pela constante sublimidade dos seus pensamentos, mas não se vangloriam disso. Desconfiai daqueles que dizem, enfaticamente, estar mais no alto grau de perfeição e entre os eleitos. A basófia, assim nos espíritos como nos homens, é sempre sinal de mediocridade. Então, aqui mais uma vez, Kardec coloca, porque, no próprio estudo que nós desenvolvemos, lá no livro dos médiuns, a respeito da identidade dos espíritos. Então, não é apenas o espírito trazer uma comunicação, que pode ter ali um conteúdo muito bem elaborado, e depois ele assina. E aí, rapidamente, naquela primeira comunicação, nós dizemos, nossa, olha só, que espírito se comunicou, foi fulano. Então, o que Kardec coloca, é, primeiro, a constância, o espírito, então, vai definindo a sua personalidade, através dos indícios que ele vai apresentando para nós, nas comunicações, durante um prazo. E aí, então, nós fazemos uma relação sobre a personalidade, aqui no mundo físico, antes da sua desencarnação, e a personalidade, após a desencarnação. Então, essa identificação, por exemplo, a gente vê, no caso da literatura, os médiuns literários, aqueles que trazem livros, e tudo mais, e Kardec, e Kardec não, Chico, tendo ali uma vasta habilidade, dentro da mediunidade, também trazia da psicografia literária, com poemas, com livros, e tudo mais. E aí, naqueles poemas, que até hoje, são temas de debate, nós temos hoje, estudantes, acadêmicos, de pós-graduação, que desenvolvem ali, suas teses, suas dissertações, analisando, a estrutura, as características, de poemas, de psicografias, que Chico trouxe, para avaliar, se realmente, aquilo, está relacionado, com o autor. Porque ele assina, então, nós temos, Augusto dos Anjos, nós temos, Machado de Assis, nós temos, Rui Barbosa, dentre outros, que vão psicografando. E aí então, é analisado, posso ter falado algum nome errado aqui, mas são esses espíritos, que foram poetas, aqui no nosso mundo. E aí então, analisa, a estrutura, a linguagem, o conteúdo. Então, isso não vem de uma hora para outra. No caso da poesia, por exemplo, uma única poesia, já se tem um conteúdo, significativo, quando ele estava encarnado. Então, é só fazer uma comparação, com aquilo que apresenta agora, e com aquilo que vem depois. Agora, no caso de informações, de instruções, de comunicações genéricas, vamos dizer assim, há necessidade de uma constância, nessas comunicações, para avaliar. Aquele espírito, por exemplo, que é um espírito inferior, se no início, ele traz ali, aquela ilusão, de uma pseudo sabedoria, com o passar do tempo, ele naturalmente, vai mostrar a sua face. Porque, assim como a bondade, e da mesma forma, também a virtude, a virtude, e a virtude como um todo, elas podem ser mascaradas inicialmente. Uma pessoa, por exemplo, ela pode se fazer de boa, durante um pequeno período, mas chega uma hora, em que a sua real personalidade, vai aparecer. Daí então, é possível, no caso dos espíritos, traçar, primeiro, um perfil moral, daquele espírito, qual é exatamente o seu grau, de elevação, e depois, objetivamente, a sua, a sua, a sua, a sua, a sua assinatura, a sua identidade. Então, por isso, ele coloca para nós, que os espíritos elevados, provam a sua superioridade, por suas palavras, e pela constante sublimidade, de seus pensamentos. E depois, então, e não se vangloriam disso, então ficam ali, mami, bom dia. Então, naquela, ficam ali, na humildade mesmo, fazendo aquele trabalho, de instrução, reconhecendo, como um bom professor, a limitação daqueles, que são os seus aprendizes, e ele então, reconhecendo, a sua elevação, mas, sempre com grande humildade. Agora, aqueles espíritos, que já se colocam, com sabedoria, com conhecimento, e tudo mais, esses espíritos, então, já caindo, suas máscaras, já fazem com que, a sua identidade, se revelem. Bom dia, Marion. Vamos lá, então, aforismos espíritas, esse foi o nosso primeiro artigo, aqui da nossa revista Espírita. Então, são pequenas passagens, pequenos pensamentos, que Kardec apresenta para nós, aqui ele falou, então, de cinco itens, relacionados com a mediunidade. Depois, aqui, então, no próximo artigo, Sociedade Parisiense, de Estudos Espíritas, esse é o título do artigo, e ele coloca, então, aviso. As sessões que se realizavam, às terças-feiras, ocorrem agora, às sextas-feiras, na nova sede da sociedade, na galeria, Montpensier, número 12, no Palais Royal, às oito horas da noite, lembrando que o Palais Royal era uma grande galeria, que tinha ali lojas importantes, então a sociedade se mudou para lá, lembrando que inicialmente ela fazia reuniões na casa de Kardec, Então, depois ela começa a ter ali a sua própria sede. Os estranhos somente serão admitidos nas segundas, quartas e sextas, mediante cartas pessoais de apresentação. Favor dirigir-se a tudo quanto diz respeito à sociedade, ao Sr. Allan Kardec, Rua dos Mártires, número oito, ou ao Sr. Ledoen, Livreiro, Galeria d'Orléans, no Palais Royal. Então, é interessante a gente ver, ver esses pequenos avisos, porque leva ali a nossa, leva ali a, o nosso, o nosso pensamento para aquela realidade na época, e a gente vê os pequenos detalhes, e aqui inclusive nós já lemos sobre isso, porque em breve, né, Hans, bom dia, em breve nós veremos os boletins da sociedade, então, uma vez por mês, Kardec apresentava ali boletins, falando sobre as principais atividades que aconteciam, né, nós já chegamos a fazer isso, eu separei todos os boletins da sociedade, e a gente fazia a leitura, né, vocês se lembram sempre no começo de nossas reuniões. E agora então, né, em breve nós teremos também de novo esses boletins, e era possível ver então o que Kardec escrevia sobre o trabalho que era feito, quais eram as atividades, né, e dentre essas observações, nós vimos aqui então, os estranhos somente serão admitidos nas segundas, quartas e sextas, mediante cartas pessoais de apresentação. Então, na revista Espírita, nós veremos, né, uma, uma, uma publicação de Kardec, que ele dizia que para participar dos trabalhos na sociedade, havia então dias específicos, se as reuniões, olha só aqui em cima, as sessões que se realizavam às terças-feiras, ocorrem agora às sextas. Então, segundas, quartas e sextas, e nessas sextas eram reuniões públicas, em que havia trabalho mediúnico. Então, era aquele pequeno auditório, aquela mesa à frente, onde ficavam reunidos ali os médiuns, os dirigentes do trabalho, e ali então, tudo acontecia, e as pessoas ficavam ali observando. Então, eram psicofonias, eram psicografias, eram fenômenos interessantes, né, e aqueles curiosos que participavam, né, ou que queriam conhecer a doutrina espírita, precisavam dessa carta de apresentação, que vinha de um membro da sociedade, aquele membro inscrito, aquele membro participante, aquele que contribuía financeiramente com o trabalho, e esse membro era responsável por esse visitante. Se por acaso ele causasse algum tipo de constrangimento, cabia a esse membro que indicou, que ofereceu essa carta de apresentação, tomar as providências. Então, era tudo muito bem controlado, diferentemente do que acontece hoje, em que as casas espíritas, né, com outro perfil de trabalho, admitem, por exemplo, numa palestra pública, várias pessoas. Mas é claro que os trabalhos mediúnicos, algumas instituições, como nós lembramos, né, o Centro Espírita Leão Deni, ele tem as quartas-feiras e aos sábados, após a palestra das 19 horas, 19h30 na quarta e 19h no sábado, eles têm ali a participação de uma psicofonia, um espírito se manifesta, e pela psicofonia ele deixa uma pequena mensagem. Então, isso já é uma tradição lá no CELD. Mas o trabalho mediúnico, propriamente dito, ele acaba sendo restrito, e por isso tem, para aqueles que são estranhos, a rotina de uma casa espírita, tem aquele ar de mistério. É aquele trabalho que acontece numa sala fechada, num dia específico, ninguém pode entrar, ninguém sabe o que tem lá, todo mundo queria, pelo menos, ver qual é a cor das cadeiras que tem ali, aquele mistério que tinha, né. Mas, no caso das reuniões que Kardec realizava, acontecia no próprio auditório. Por isso, havia um controle muito grande de quem eram os participantes desse trabalho. Dudu colocou, né, quando entrei no centro que frequento, era assim, em 1984, né, a mesa acima de frente para a gente, e ali, após a prece inicial, uma leitura, havia uma mediunidade de psicofonia e psicografia, né. Então, hoje são poucos os centros que fazem isso, né. Até porque também, com essa desconfiança, e com essa crítica também que a doutrina espírita sofre, é acabar, sofria, né, hoje não tanto como no passado, mas, então, eles acabaram restringindo, porque era muito difícil, nós já vimos isso também estudando, aqui no livro dos médiuns, e aqui na revista Espírita, a dificuldade para os espíritos fazerem um trabalho de comunicação com pensamentos divergentes. Então, eram pessoas que tinham medo, eram as pessoas que ficavam impressionadas, pessoas que desconfiavam, poucos eram aqueles que contribuíam mentalmente para que o trabalho fosse bem desenvolvido. Então, por isso, esses trabalhos mediúnicos de caráter público começaram, então, a ficar mais restritos apenas aos trabalhadores, e dentro da necessidade da instituição, não mais publicamente. Então, aqui a anotação, então, aqui a assinatura desse artigo é do próprio Kardec. Então, é bacana, mais uma vez, ver esses pequenos detalhes, essas curiosidades, a respeito do que era a doutrina espírita na sociedade parisiense de estudos espíritas. André colocou, né, talvez porque tinha um menor número de pessoas participando, né. Então, mas é realmente um trabalho mediúnico feito com um público muito grande. Lembrem disso, né, que é sempre muito difícil por causa dessas divergências de pensamento, dessa falta de um alinhamento, de uma contribuição mental do pensamento para que o trabalho seja bem harmonioso. Então, muito bem. Fechamos aqui, então, o mês de janeiro de 1859. Muito difícil, não apenas para o médium, André, mas muito mais difícil para os espíritos, que dependem dessa harmonia, dependem dessa colaboração para que tudo aconteça ali de uma forma bem equilibrada, né. Então, nós finalizamos já o mês de janeiro de 1859 e nós já abrimos aqui também o mês de fevereiro de 1859, né, tendo ali o primeiro artigo os escolhos dos médiums, né, as dificuldades dos médiums. Então, uma instrução importante aqui sobre a mediunidade. Arnaldo colocou, né, em pequenas casas espíritas no estado de Goiás, ocorrem manifestações espíritas após a palestra. É interessante ver como as crianças não têm medo do fenômeno, né. A questão da mediunidade, né, Arnaldo, ela... As pessoas nem sabem por quê, mas acabaram assumindo realmente aquele ar misterioso, aquele ar... aquele ar... formal, né, dentro de uma instituição, e sendo que a comunicação era algo absolutamente normal. tanto era normal que Kardec incentivava as pessoas a fazerem isso dentro de casa. Ele mesmo, inclusive, participava de reuniões domésticas, em que, por exemplo, né, o primeiro artigo da Revista Espírita de Janeiro de 1858, intitulado Mamãe, estou aqui, que era uma adolescente que se comunicava através da mediunidade para uma mãe que estava sofrendo muito, Kardec foi até a casa dessa senhora com uma médium e ajudou a fazer a reunião mediúnica. E a filha, então, se manifestou através dela. Então, Kardec tratava com a mediunidade nós que criamos esse cerimonial, esse ritual, essa formalidade toda, tirando a naturalidade das comunicações. Claro, né, que nós temos ali todos os cuidados que são necessários, os objetivos dessas comunicações para que elas não fiquem no campo da futilidade, né, mas, infelizmente, é hoje, dentro das próprias instituições, em vez deles convidarem as pessoas para participarem dessas reuniões controladas, com objetivo e tudo mais, para que elas se familiarizem, inclusive, também, os próprios jovens, as crianças, né, esse é um tema que eu converso muito com a Miriam sobre isso, a respeito das mocidades, né, porque o Raul Teixeira, ele tem uma palestra que ele fala sobre a mocidade espírita. E ele falava que a mocidade tem que ser integrada nos trabalhos, que a mocidade tem que participar dessa ou daquela forma, inclusive, sendo convidada para participar de reuniões mediúnicas. Para que elas conversem com os espíritos, né, qual adolescente que não tem curiosidade de fazer uma pergunta para um espírito sobre uma coisa simples, né, uma coisa do cotidiano dos espíritos, uma coisa comum, mas, independente do assunto que é tratado, só o fato de você ter essa familiaridade já é algo diferente. Eu até comentei com a Miriam também que eu tenho aqui vizinhos que são umbandistas, e eles, então, nas reuniões mediúnicas, nos trabalhos que são feitos de mediunidade, lá com os pretos velhos, com os caboclos, né, com o trabalho feito ali com os dirigentes e tudo mais, eles, todos os dias, todos os domingos, que é quando acontecem as reuniões mediúnicas, ele tem contato com os espíritos. Então, no começo, eu ficava todo empolgado para perguntar para ele, e aí, como é que é? O que você conversa? Ah, a gente foi lá, falou com ele, ele falou umas coisas. Então, virou uma coisa tão comum que para ele é... Ele sabe que toda vez que ele vai lá, ele vai conversar com o espírito, que ele não tem aquela curiosidade, nada de saber, porque isso é normal para eles. Agora, dentro do centro espírita, parece que tem um ritual todo, né, parece que as pessoas colocam uma toga para entrar dentro, assim, da sala mediúnica, para falar com os espíritos, né. Aquele mistério, você não pode nem entrar na sala. Não, não pode entrar, porque senão, entre aspas, contamina fluídicamente o ambiente. As pessoas querem ver qual é a cor da mesa, a mesa é redonda, é quadrada, tem cadeiras, cadeiras de que cor, essas coisas, eles querem entrar, mas não pode, fechado a sete chaves. E aí a gente acaba tirando exatamente essa naturalidade da nossa relação com os espíritos. nas grandes cidades espíritas, nascem, crescem, morrem sem conhecer fenômeno e ainda tem medo dos espíritos. Concordo plenamente. É aquela, né, aquele, me fugiu a palavra agora, né, que eu queria usar para falar sobre aquela seriedade de uma reunião mediúnica, coisa que não devia ser assim. Então, muitas pessoas passam ali uma vida inteira num centro espírita, vivendo na biblioteca, participando de palestra, participando de grupos de estudos e nunca participou de uma reunião mediúnica. Porque ou a reunião mediúnica só tem como objetivo uma desobsessão, ou tem como objetivo atendimento a espíritos sofredores, mas nunca colocam como objetivo a integração dos membros da casa. Fazer uma reunião de integração. Tem ali, conversa com os mentores espirituais, pedem para que um espírito instrutor, um espírito que possa estabelecer essa comunicação para conversar com as pessoas. Porque para nós é assim, né, ou vem aquele espírito que é o suprassumo da instrução, e ele não é suficientemente, nós não somos dignos de conversar com ele, ou vem aqueles espíritos sofredores que a gente não pode atrapalhar. Mas não vem um espírito comum, poxa, vamos bater papo, como é que é, como é a sua vida e tal, pelo simples fato de você se familiarizar com essa realidade do mundo espiritual, sem essa formalidade que foi instituída, infelizmente. Eu acho, na minha opinião, que falta muito isso dentro dos trabalhos de casas espíritas. Porque, como lembrava, o próprio Alamar Regis, apesar da sua polêmica, o Alamar, ele era um grande divulgador da doutrina espírita aqui em São Paulo, e ele fazia, ele tinha uns trabalhos meio polêmicos e tudo mais, mas ele tinha uma frase que era assim, extremamente sábia, nós temos que fazer o espiritismo com os espíritos, não fazer espiritismo somente com livros. Porque você falar sobre o mundo espiritual, que os espíritos se comunicam, que tem a psicofonia, que os espíritos isso, que os espíritos aquilo, mas você nunca falou com um. Então, cadê os espíritos que não se comunicam, que não falam com você, que não trazem ali instrução? E aquela ideia de que numa reunião é mediúnica, os espíritos não podem sorrir, não podem fazer ali contar uma piada saudável. Então eu tenho aqui, depois a gente pode até fazer falar sobre isso, sobre um centro espírita aqui de São Paulo, que inclusive o próprio Alamar Regis fez a divulgação, chamava Alfredo Espírito, e ele frequentava ali no centro espírita, ele começou a participar das reuniões mediúnicas, de um centro espírita que ele frequentava. E ele se aproximava ali, tinha ali o trabalho de incorporação, e tudo mais, e ele conversava com tanta naturalidade como se você estivesse conversando com amigos. E ele contava, e você se lembra quando a gente fez aquela coisa, e coisa e tal, e tinha aqueles dirigentes mais sisudos, que não gostavam disso. Não, não, não pode fazer isso, mas por que não pode? Eu brincava com você quando eu estava encarnado, por que eu não posso brincar com você agora? E as pessoas perguntavam, onde você vive, o que você faz, e coisa e tal. Posso até abrir para vocês aqui, eu vou aproveitar e fazer isso agora, que eu tenho aqui a mão. Eu vou ler para vocês uma mensagem, ele mandou várias mensagens, foi coisa assim, acho que de umas 20 comunicações. Eu vou ler para vocês uma, a primeira, para vocês verem qual é o tipo de comunicação tão descontraída que é, mas o fato de ser descontraída não tira a seriedade dela, tira a formalidade, mas não a seriedade do objetivo da reunião. Deixa eu pegar aqui rapidamente, que eu já mostro para vocês. Quer ver? Está aqui. Deixa eu ver. Aqui, ele teve 15 visitas. Está aqui a 15ª visita. Deixa eu pegar a primeira. Só um instantinho. para a gente poder ter uma ideia do que é esse trabalho. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou ali em cima, por que não se vê crianças e adolescentes dando passividade? Nesse tempo, que tenho, nunca vi, e já vi crianças com paranormalidades, tem explicação para isso? Sim, tem Dudu. Na época, inclusive, as próprias, as filhas do Sr. Budan, foram elas que participaram da elaboração do livro dos espíritos. 14, 15 anos. Mas de lá para cá, os trabalhos mediúnicos para crianças acabaram sendo limitados, sendo evitados por uma questão de segurança. Então, isso foi há muito tempo, mas hoje você já não vê mais isso. Então, assim, é a mudança de pensamento. Então, tem ali, tem razão de ser esse cuidado com os adolescentes pelo fato de não terem maturidade para lidar com tudo? Isso tem. mas na época de Kardec ele via isso como naturalidade, exatamente por causa desses, dessa, dessa, simplicidade com relação a nossa relação com o mundo espiritual. Mas tem ali, as irmãs Fox acabam acontecendo por acidente, né, então, elas não tinham ali a, elas eram médium, elas não eram médium, né, mas elas conversaram com os espíritos, né, esse contato que elas tiveram. Mas o trabalho, realmente, de mediunidade, os centros espíritas já não fazem mais hoje. André colocou nenhum dos médiums na minha casa e disse que começou com 14 anos, mas não tinha conhecimento e foi procurar aprender, né. Então, mas nesse caso é a mediunidade que se manifesta no adolescente. Mas ele não é, por exemplo, né, incorporado ao grupo de trabalhos, né, por esses critérios de segurança mesmo que eles colocam. Vamos aqui, então, para mostrar para vocês. Vou pegar aqui a, deixa eu ver, agora que eu estou vendo aqui eu não tenho a primeira, nem a segunda, nem a terceira, não tem nem a primeira nem a segunda, vamos para a terceira. Terceira diz assim para nós. Só um instantinho. Eu acho que na época que eu recebi essas comunicações, eu não dei, eu acabei assim não dando muita importância, porque eu achei que era só uma comunicação normal. mas depois eu vi que era uma sequência e eu acabei perdendo depois as primeiras partes. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Só estou ajustando aqui o tamanho da janela, peraí, para a gente poder usar na sala melhor. Aqui, 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 vamos lá. Então, começa assim, terceira entrevista do espírito Alfredo Bastos à reunião mediúnica. Aí tem aqui uma pequena introdução, novamente o espírito que se identifica, o Alamar começa aqui dizendo, suprimir as opiniões pessoais. Novamente o espírito que se identifica como Alfredo Bastos volta à mediúnica. o assunto vira um comentário constante no centro, de uma forma tal que começou a incomodar a diretoria da casa. Relatamos que a sala de reunião mediúnica lotou, porque veio gente inclusive de outros centros espíritas e não tinha espaço para mais ninguém. Todas as pessoas que participaram da mediúnica são pessoas espíritas, trabalhadoras espíritas, inclusive de outras mediúnicas, inclusive os que vieram de outras casas. Não havia nenhum frequentador novato e curioso no meio. posto que as pessoas que interessavam que se interessavam em conhecer o espírito. Mais uma vez o espírito Alfredo se apresenta e mais uma vez seu João presente à mediúnica. Esse seu João no primeiro e-mail ele era um dos dirigentes antigos da casa que era amigo, que era colega de trabalho ali de Alfredo. E ele era um dos maiores opositores desse tipo de reunião. Então por isso que é colocada aqui essa observação. Mais uma vez o seu João presente à mediúnica. E aí começa então, né, a reunião. O Alfredo E aí turma, como é que estão todos? Todo mundo pra cima mesmo? Jarbas Boa noite meu irmão, que a paz de Jesus esteja consigo. É o Alfredo, não é? Sim Jarbas, sou eu. Mas rapaz, quanto comentário na casa, quanta movimentação tem havido, tudo em relação a minha participação aqui com vocês. E o senhor seu João aqui de novo, dando-se o prazer da sua experiente companhia na mesa. Seu João, que a paz de Jesus esteja contigo, meu irmão. De fato, é só o que se fala aqui no centro e até em outros centros, até em centros espíritas outros da cidade, não consigo ver razão para todos esses comentários. Mas já que as pessoas adoram novidades, o que se há de fazer? Mas, meu irmão, esse seu jeito de se comunicar numa mediúnica é que me causa certa preocupação. Todos vivenciamos a prática espírita durante anos e sabemos que não é comum espíritos orientadores se comunicarem desse jeito, dada a seriedade que todos eles têm. O Alfredo coloca compreendo a sua preocupação, seu João. Todavia, imagino que o senhor tenha voltado aqui hoje porque, de certa forma, deve ter gostado de alguma coisa acontecida nesse ambiente semana passada, já que, conforme sabem os demais trabalhadores da casa, tem sido muito raro o senhor participar das mediúnicas, não é verdade? Obviamente, deve ter gostado da proposta do diálogo livre e mais descontraído com os espíritos. Então, vamos lá. Normalmente, eu não costumo comunicar-me com as pessoas com essas saudações do tipo E aí, turma? E aí, rapaziada? Tudo bem? Tudo numa boa? Como ocorre muito no plano material nos dias de hoje, mas sempre me comuniquei quando encarnado mais ou menos assim nos encontros descontraídos com os amigos onde quer que me encontrava, já que sempre fui muito adepto a abraçar e receber abraços dos amigos em decorrência do humor do meu estilo de comunicação. Essa noite, resolvi começar falando assim porque já sabia da sua reação e queria aproveitar para trocar ideias com os amigos também sobre isso. Observei que o senhor e o Jarbas me saudaram com a tradicional que a paz de Jesus esteja consigo. Embora eu deseje que a paz de Jesus esteja comigo e deseje que ela esteja com vocês aqui presentes, permita-me perguntar-lhe, querido amigo, toda vez que o senhor encontra algum conhecido na rua ou qualquer lugar, o nobre amigo utiliza que a paz de Jesus esteja consigo? Alguém aqui presente necessariamente utiliza dessa saudação muita paz, meu irmão, e todas essas saudações formais religiosas na comunicação do dia a dia? Já que estou vendo uma companheira já que estou vendo que uma companheira está com um gravador ligado aqui atrás da médium como ocorreu semana passada quero lhes pedir por favor que não venham a dizer que um espírito veio a casa recomendar que tirem Jesus do espiritismo que é contra Jesus e que é contra o evangelho conforme ocorre em nosso movimento em relação a outras situações que podemos comentar em outras oportunidades o que questionam é apenas sobre uma necessidade formal de um modelo estabelecido de saudação quando todos sabem que não é dessa forma que os humanos encarnados se comunicam com outros encarnados o seu João coloca Chico Xavier foi um exemplo para todos nós e não se pode comparar uma reunião mediúnica com os encontros casuais que fazemos com as pessoas nas ruas o Alfedro o Alfedro responde a seriedade de propósitos deve ser caracterizada pelas aparências cisudas ausentes de sorrisos de alegria ou pelo conteúdo das propostas caro amigo o senhor cita Chico Xavier exatamente o homem que recebia os amigos em sua casa para os cafés da tarde sempre bem humorado sorrindo dando altas gargalhadas chamando amigas queridas de gordas baixinhas sem abrir mão do carinho para com elas contando anedotas dizendo que que o café estava frio ou quente demais em certa ocasião até falou do chulé de um determinado companheiro que estava chamando muito a atenção de todos sem falar com a caridade com ele sem faltar sem faltar com a caridade com ele o mesmo Chico Xavier em reuniões mediúnicas sérias seu João trouxe mensagens de espíritos saudando as suas mães e aí véia mãe mamãe o Marquinho mande o Marquinho tomar juízo como vai a cambada lá na rua e expressões jovens populares e popularescas quantas e quantas mensagens nos trouxe esse mesmo Chico que o senhor faz referência contendo expressões jovens descontraídas populares e até gírias bem naturais de espíritos que não eram necessariamente obsessores que mal há nos estilos de comunicações adotados pelas pessoas seu João a boa conduta espírita recomenda cuidados com o linguajar vê-se por aí alguns escrevendo o que querem utilizando-se de linguagens chulas que comprometem o espiritismo e devemos coibir veementemente para que a comunicação espírita não se vulgarize o Alfredo a palavra vulgarizar segundo os dicionários significa divulgar tornar o conhecimento tomar do conhecimento de todos tornar do conhecimento de todos entendido por todos levar o conhecimento das pessoas mais populares por que o senhor por que por que senhor João inventaram um novo significado para ela confundindo-a com depreciação prática não recomendável e coisa suja afinal de contas companheiro Allan Kardec tem ou não tem razão quando diz que o espiritismo deve ser levado ao conhecimento do grande público será que as pessoas que se comunicam com palavras acessíveis ao entendimento popular por causa disso implicitamente não tem boa conduta espírita no seu entendimento então uma pessoa que se utiliza de linguagem erudita ou perfeita quanto as construções gramaticais e escolha de vocabulário rebuscado necessariamente tem boa conduta espírita embora muitos desses são possuidores de venenos mentais se a doutrina espírita é racional que racionalidade pode existir quando se releva apenas a forma em detrimento do conteúdo se alguém alertasse sobre uma grande probabilidade de risco de assalto ou de problema que poderia lhe acontecer caso você fosse por tal caminho com possibilidade até de risco de morte você desconsideraria o alerta só porque a pessoa falou o problema em vez de problema creio que seria mais recomendável estimado João que o espírita reconsiderasse esses conceitos estabelecidos pelo movimento e voltasse os seus focos para ver se não existem outros procedimentos muito mais sérios muito mais sérios que realmente não são recomendáveis a boa conduta espírita porém bastante praticados Neuzinha Neuzinha é outra participante lembrando mais uma vez que essas comunicações elas foram gravadas e depois transcritas e é coisa recente esse e-mail que por exemplo eu recebi em 2012 que foi quando foi divulgado então era assim acontecia a reunião durante a semana na semana seguinte já era divulgado o e-mail então eu guardei até o 15º infelizmente realmente perdi os dois primeiros que seria muito interessante porque lembra esse choque de gerações esse choque de interpretações inclusive quando eu leio o seu João aqui falando dessa necessidade de formalidade que ele exige recentemente eu re-errei re-errei assisti depois de muitas vezes ao filme O Nome da Rosa de Sean Connery aquele filme do passado que até virou série inclusive essa série ela começou a ser divulgada agora então No Nome da Rosa que é um que é um conto que acontece lá no século XIV existem aqueles religiosos muito formais que não admitem por exemplo risos vocês se lembram dessa passagem quem quiser depois assista porque é muito bom esse filme então nós tínhamos aqueles que eram mais descontraídos aqueles que eram mais rigorosos e de imediato quando eu vi quando eu revi essa personagem daquele daquele frade que era o controlador dos ânimos dentro da instituição de imediato eu lembrei do Sr. João porque no meio espírita nós também encontramos pessoas assim você não pode descontrair você não pode sorrir você tem que usar toda aquela formalidade exatamente como é colocado aqui pelo espírito Alfredo bom dia pessoal novo que chegou Neozinha então participante aqui da reunião Maria bom dia Jarbas eu gostaria de lhe pedir uma coisa como condutor dos trabalhos mediúnicos nessa noite já que o espírito está nos sugerindo desde a primeira vez que veio aqui que estabeleçamos diálogos livres entre encarnados e desencarnados aproveitando a presença do Sr. João que todo mundo respeita aqui no centro é o seguinte eu e várias pessoas vimos a Dona Regina ser chamada a atenção mais de uma vez essa semana pela direção da casa por ser a médium pela qual Alfredo está se comunicando já que o Sr. João foi um dos que lhe chamou a atenção eu gostaria de pedir para que ele Sr. João dissesse aqui nesse momento inclusive diante do espírito quais são os equívocos cometidos pela Dona Regina ao dar passagem a esse espírito o que ela fez de errado para ser chamada a atenção e se o espírito e se existe algum problema de ordem doutrinária que o Sr. João diga para nós a gente vê aqui como as coisas pegaram ali o Jarbas acho melhor que o Sr. João responda Neuzinha Sr. João Neuzinha minha filha você sabe que todo médium deve ter muito cuidado com a vigilância deve orar muito ter cuidado redobrado para não se deixar envolver por espíritos que venham a nos trazer mensagens de conteúdo duvidoso aí o Clóvis um outro participante Sr. João me permite uma observação participo há vários anos da mediúnica e dos trabalhos desta casa e nunca vi Dona Regina ser chamada a atenção do jeito que foi chamada essa semana depois que começou a dar passagem ao espírito Alfredo por que essa preocupação em alertá-la quanto a vigilância e a recomendar que faça muitas preces agora Lourdes que é uma outra participante e tem outra coisa que eu gostaria de colocar Sr. João o Sr. fala que o médium deve ter cuidado para não se deixar envolver por mensagens de conteúdo duvidoso de espíritos é possível o Sr. relacionar o que o espírito Alfredo disse aqui na semana passada que o Sr. possa considerar duvidoso o que ele disse ou sugeriu que possa ser contrário ao que Allan Kardec nos recomenda aí o Jarbas que é o dirigente meus irmãos vamos manter a calma e a serenidade creio que o momento não seja propício a cobranças e tomadas de satisfações já que esta não é a proposta da reunião aí Alfredo o espírito se me permite meu caro Jarbas creio que o que querem a Neuzinha ou Clóvis e a Lourdes seja os esclarecimentos indispensáveis para o aperfeiçoamento dos seus conhecimentos espíritas e ao se dirigirem ao Sr. João pela longa experiência que ele tem nas lides espíritas é algo que deve ser levado em consideração sim afinal conforme o próprio Sr. João confirmou de fato a Regina foi chamada a atenção essa semana e tudo está muito evidente que fora do fato das comunicações que venham dado através dela eu também quero ser esclarecido Sr. João porque não é a condição de desencarnado que me faculta o conhecimento absoluto a ponto de mais nada ter a aprender pois também gostaria de escutar quais foram os equívocos cometidos se possível devidamente enquadrados nas obras básicas da doutrina que tanto amamos aí um comentário aqui o Sr. João ficou bastante nervoso o Sr. João total Arnaldo o que eu ouvi aqui deu uma chacoalhada aqui no trabalho o Sr. João eu creio que assuntos de ordem administrativa de uma casa espírita não devam ser levadas a público o Clóvis Sr. João uma conversa aqui dentro da casa numa reunião mediúnica da própria casa onde só tem trabalhadores da casa e um espírito já identificado como amigo da casa é levar o assunto a público Sr. João você sabe muito bem que tem gente aí que anda passando o relato que vem acontecendo nas mediúnicas aqui pro Alamar que anda espalhando tudo pela internet você sabe muito bem como é o Alamar e isso não é correto não se pode expor a intimidade de uma casa espírita da forma como vem sendo feita Alurdes coloca sou eu quem ando passando as gravações que faço aqui pro Alamar Sr. João não se preocupe que eu já combinei com ele para não divulgar o nome do centro espírita exatamente para evitar maiores problemas já que o senhor teme tanto inclusive estou com o gravador ligado agora de novo pra mandar pra ele porque acho que todos os espíritas devem ter conhecimento do que vem acontecendo aqui eu só gostaria de saber do senhor o que nós temos aqui de tão misterioso e de tão reservado assim que o Alamar não possa saber e que não possa dizer para o grande público espírita o que lê o que é que pode existir numa casa espírita que só deve ter atitudes dignas que não pode ser levada a público a Neuzinha coloca como por exemplo a pressão que foi dada em dona Regina e que o senhor diz que foram assuntos de ordem administrativa metodologia de uma reunião mediúnica é assunto para ser discutido sob a ótica administrativa ou doutrinária aqui em uma casa espírita o Jarbas de novo peço calma aos meus irmãos e irmãs estou vendo que a reunião está indo em outra direção que foge aos objetivos do trabalho o Alfredo de novo agora o espírito Jarbas se você me permite opinião mais uma vez eu não estou vendo qualquer desvio de tumulto ou outro qualquer que fuja ao assunto em discussão observe bem querido amigo uma atitude fora tomada por dirigentes de uma casa espírita em repreender uma médium pelo fato de um espírito tê-la escolhido para se manifestar eu escolhi a Regina assim como poderia ter escolhido o Fernando a Leila ou a Cláudia esses outros três médiums da casa que presentes em todos os trabalhos que participei que estão aí calados sem falar nada se eu tivesse escolhido a Cláudia certamente teria sido ela repreendida é natural que esses trabalhadores da casa no desejo do aprendizado constante que a doutrina espírita nos recomenda queiram aprender e é por isso que estão perguntando ao seu João como mais experiente que é eu também quero perguntar a ele porque também quero aprender o senhor não acha que quando se repreende médiums por talvez não gostar de uma mensagem trazida através dele vocês terminariam terminam constrangendo todos os outros médiums da casa criando um certo clima tenso a todos eles quando entram na mídia única até certo ponto com medo de um ou outro espírito possam dizer através deles o senhor não acha que por causa disso os médiums ficam obrigados a se utilizarem do animismo a fim de adequarem as comunicações dentro daquilo que a direção da casa possa querer escutar como sendo absoluta verdade o seu João as normas estabelecidas por uma casa espírita constam nos estatutos e devem ser respeitadas e não se pode abrir mão da disciplina o Alfredo o que tem a ver a disciplina com o que estamos conversando seu João ainda que respeitemos as normas da casa qual a dificuldade que o senhor tem em dizer quais os erros cometidos pela Regina e quais foram as mensagens provavelmente antidoutrinárias ou perigosas produzidas pronunciadas pelo espírito que se comunicou através dela até o momento que a diretoria da casa resolveu repreendê-la ela foi repreendida por que? Jarbas que é o dirigente bom dia Regina creio que o problema não se enquadra em algo antidoutrinário ou perigoso vejo que o que está chamando muita atenção é seu estilo de se comunicar meu irmão normalmente durante anos a casa espírita tem se acostumado a um estilo de espírito se comunicar de repente acontece o que está acontecendo aqui é natural que os membros da casa se assustem porque ninguém está acostumado o Clóvis mas Jarbas se assustar tomando decisões de repreender uma médium como se ela tivesse dado voz a um demônio a um capeta diabo ou satanás sei lá desculpe mas eu também não consigo entender a Neuzinha todos nós aqui somos testemunhas do amor e da forma carinhosa como esse espírito tem se dirigido a todos nós dos ensinamentos e propostas todas trazidas dentro de uma coerência absoluta em momento algum ele estimulou indisciplina ou desordem em momento algum sugeriu-nos fugir da doutrina muito pelo contrário está o tempo todo sugerindo que a gente leia Kardec conheça mais Kardec e cita Kardec o tempo todo semana passada ele nos sugeriu ler a revista espírita e eu que sinceramente não estava acostumado a examinar essa obra tive a curiosidade de olhar a revista que ele sugeriu onde está os discursos diante do túmulo de Kardec e li também a mensagem que veio depois dada pelo próprio Kardec como é que a gente pode achar que esse espírito que um espírito deste está trazendo ensinamentos complicados e que possam trazer problemas da casa a Lourdes tem gente aqui da casa que eu não quero dizer o nome que não participou dessas reuniões não ouviu ainda o Alfredo falar mas já botou na cabeça que ele é um obsessor determinou isso como verdade disse que não vai perder tempo em participar de trabalho alegando que estamos desvirtuando a mediúnica e está tecendo comentários infelizes aqui na casa o que é lamentável o Alfredo o espírito meus queridos amigos eu poderia lhes pedir desculpas por possíveis transtornos que eu poderia ter trazido a essa casa espírita mas não posso comportar-me assim porque estaria sendo falso para comigo mesmo e desonesto para com vocês tem sido muito comum as pessoas optarem por parar discussões sob argumentação de evitarem problemas maiores mas isso não é correto isso não é honesto e nem construtivo ninguém estará sendo honesto ao assumir erro que tem consciência de que não cometeu só para demonstrar humildade para com os outros porque estará inserido num estelionato comportamental as pessoas não podem ter medo de buscar as informações e nem de cobrar os procedimentos que elas acham equivocadas Allan Kardec diz também em uma de suas obras o seguinte se numa discussão alguém começar a se aborrecer a partir para agressão e para apelações extremas com certeza esse estará sem razão podem ter certeza disso se uma casa espírita toma uma decisão de contestar um procedimento subentendente-se subentende-se que raciocinou antes da decisão passou o problema pelos indispensáveis escrivos não permitiu que qualquer influência pessoal interferisse na decisão para finalmente agir com justiça ética decência e coerência já que não podemos admitir que espírita tome decisão nenhuma sem raciocinar daí partimos do pressuposto que uma casa espírita com histórico de serviços que esta tem certamente deve ter pensado bem antes de repreender a Regina a médium Regina e reiterando o que já disse antes eu também quero aprender assim como a Neuzinha o Clóvis e a Lourdes querem saber quais foram as razões convincentes por isso queremos uma resposta muito bem embasada de nosso querido seu João um comentário aqui do Alamar dito isso ninguém conseguia entender na sala porque o senhor João estava tão nervoso o seu João foi uma decisão de diretoria e eu não estou autorizado a falar em nome da diretoria da casa o Jarbas vamos dar continuidade então ao nosso trabalho eu gostaria de saber do nosso irmão Alfredo se ele tem mais alguma colocação a fazer o Jarbas o Alfredo Jarbas creio que nada de muito especial apenas saudar o nosso querido Clóvis que está aqui vestido com a camisa do Santos pelo T-Tricampeonato do Santos no último domingo eu gostaria que fosse o meu Palmeiras mas já que não conseguimos fico feliz também com o bom futebol demonstrado pelo Santos parabéns aos Santistas boa noite a todos queridos irmãos seu João seu João muito nervoso mas tenho a santa paciência tudo tem limites onde já se viu uma coisa dessa um espírito pousar de orientador numa casa espírita e vir aqui falar de futebol era só o que faltava a diretoria da casa está correta em querer tomar providências contra isso que está acontecendo aqui o Alfredo mais uma vez estimado João eu quero aprender com o senhor porque percebo que talvez os meus conhecimentos estejam equivocados no tempo em que estudei doutrina espírita entendi que os espíritos desencarnados continuam sendo as mesmas pessoas que viveram na terra com todas as suas características nível de escolaridade defeitos qualidades gostos pessoais vícios traumas virtudes etc e estou aqui procurando ser eu mesmo adotando uma conduta autêntica perante as pessoas com as quais estou falando sem qualquer roupagem de espírito superior entidade evoluída que talvez impressionasse a muitos esse tipo de conduta segundo a doutrina espírita que o senhor tem a nos ensinar está errada seu João na ótica da direção desta casa os desencarnados não são as mesmas pessoas que viveram na terra são criaturas invisíveis especiais que certamente tem que falar diferente da forma como vocês falam explique para todos já que ainda temos tempo o que a diretoria desta casa espera de uma reunião mediúnica seu João espera disciplina ordem recolhimento Alfredo mas disciplina ordem recolhimento não são sinônimos de resultados são sinônimos de conduta apenas qual o sentido que existe na realização de um trabalho sem objetivo nenhum sem busca por resultado algum existe alguma coerência nas pessoas perderem os seus tempos saindo a noite de suas casas para virem a este trabalho apenas para ficarem disciplinadas em ordem e recolhimento sem objetivo nenhum e digo mais uma vez a todos os amigos não estou aqui como espírito superior nem como mentor nenhum estou apenas como um amigo da casa e lhes dar algumas sugestões para que todos pensem e estou vendo que muitos estão entendendo a proposta seu João querido amigo torna-se necessário que muitos espíritas repensem certos conceitos que se instalaram no movimento espírita não estamos propondo reformar o espiritismo e sim algumas visões do movimento no entendimento de que o espiritismo é uma coisa é uma coisa no entendimento de que o espiritismo é uma coisa o movimento espírita é outra instituiu-se que as reuniões mediúnicas servem apenas para atender a espíritos sofredores e obsessores com pouca ou quase nenhuma participação de espíritos amigos que possam conversar e trocar ideias juro que eu falei para vocês antes disso aqui sem me lembrar dessa passagem mas era exatamente aquilo que eu tinha comentado a integração com os espíritos e diz aqui mais uma vez então mais uma vez instituiu-se que as reuniões mediúnicas servem apenas para atender a espíritos sofredores e obsessores com pouca ou quase nenhuma participação de espíritos amigos que possam conversar e trocar ideias não foi este o modelo que Allan Kardec deixou seu João se manifesta-se um espírito sofredor ou um obsessor todos vêm como normal ninguém questiona nada almas evoluídas que certamente devem estar moralmente muito acima deles se oferecem para doutriná-los acham que os convencem encerra-se a sessão todo mundo vai embora e depois pergunta-se e daí quais os resultados o que aprenderam com o trabalho passaram-se anos a fios espíritas fazendo isso vejam o que Allan Kardec conseguiu produzir em período menor que 15 anos no intercâmbio com os espíritos e compare o que esta casa conseguiu produzir nas suas reuniões mediúnicas por mais de 6 décadas repetindo sempre a mesma coisa bem diferente do que ele fez o senhor que é o mais antigo da casa e que vem acompanhando tudo por todos esses anos sinceramente consegue com o apoio de todos os demais trabalhadores formar conteúdo para escrever um livro apenas um composto por ensinamentos obtidos pelos espíritos pelos amigos espirituais nas mediúnicas destes valioso valoroso centro espírita então aqui ele pergunta de tudo aquilo que ele participou até agora o que ele aprendeu ele conseguiria escrever um livro com os ensinamentos porque a ideia é sempre aquela nas reuniões mediúnicas o que você pode fazer é contar os casos que aconteceram mas o que foi extraído de aprendizagem para aqueles trabalhadores continua aqui Alfredo estabeleceu-se uma ditadura em relação a qualquer espírito que possa querer se apresentar como amigo aos espíritos que se tornaram mais famosos e conhecidos pelos espíritas e aos espíritos que foram famosos na terra se um médium se dispõe a dar passagem a um espírito visto como santo pelos espíritas como o doutor Bezerra de Menezes o André Luiz a Joana de Ângeles e outros todos ficam desconfortáveis e duvidam até da integridade do médium se é o espírito que foi artista um desportista famoso uma personalidade política famosa esse também fica impossibilitado de se manifestar na casa espírita por conta da mesma reação por que isso seu João? é isso que o senhor chama de disciplina ordem e recolhimento? quero lembrar um fato aqui que muitos companheiros espíritas de várias partes do Brasil já ouviram falar contam que o doutor Bezerra de Menezes costuma trabalhar muito em trabalhos de Umbanda utilizando-se de pseudônimo porém sendo visto por videntes como um velho cearense de barba que todos conhecemos assim como ele também vários outros espíritos que a suposta superioridade dos espíritas jamais aceitariam que trabalhassem naqueles ambientes por que ele se proporia a tal serviço num ambiente visto de forma tão pejorativa por muitos espíritas não estaria ele se sentindo mais à vontade de ir lá com mais liberdade de expressão mais naturalidade mais amor e mais fraternidade que as casas que ostentam o rótulo de espíritas ou talvez cardecistas como querem alguns será que os espíritas nada tem a aprender com os irmãos de Umbanda nas reuniões deles sempre mais descontraídas não existe qualquer rigor quanto a horários congelados tudo pode ser conversado com os espíritos sorrisos gagalhadas as pessoas se sentindo à vontade gente que se senta no chão abre os braços se espreguiça se espreguiça expressões carinhosas de ambos os lados pode se perguntar e falar sobre o que quiser ou será que temos que considerar tudo isso vulgaridade no entendimento de alguns que a diretoria da casa não condene a médium sobre a argumentação de que vinha ensinar Umbanda aqui onde vocês tem tanta restrição contra ela não queiram por isso entender que devam ser levados levantados altares nos centros espíritas adotando imagens velas e defumações como se faz na Umbanda porque as diferenças doutrinárias devem ser observadas sempre entendam a minha observação apenas como uma referência a um modelo mais descontraído onde os médiums não são tão pressionados onde os espíritos se manifestam mais à vontade e onde os participantes saem mais satisfeitos o ambiente espírita não tem obrigação de ser melhor do que nenhum outro mas também não tem por que ser ambiente onde as pessoas frequentam apenas por obrigação religiosa direta ou indiretamente esperando que termine logo o trabalho para voltarem para casa sem pretensão de detentor da verdade afirma a vocês estimados amigos que uma casa espírita não está errada em sugerir uma melhor relação entre as criaturas estejam elas encarnadas ou desencarnadas o Jarbas muito obrigado Alfredo pelas suas observações da minha parte prometo-lhe que vou pensar em tudo que você tem dito porque não consegui identificar algo que possa ser considerado antidoutrinário o Clóvis Alfredo meu amigo estou muito feliz mas muito feliz mesmo por estar participando numa mediúnica me relacionando com um espírito como você ah ia me esquecendo que agora quem dá a bola é o Santos mesmo mas assim mas sim estou feliz e vejo a sua iniciativa como muito valiosa para o espiritismo se é que os espíritas vão entender Neuzinha Clóvis Jarbas Alfredo será que eu posso dizer uma coisa aqui que está me preocupando muito? o Jarbas preocupado com quem Neuzinha? estou preocupado com a dona Regina será que vão deixar ela participar da mediúnica na semana que vem? o Alfredo o espírito gente pelo amor de Deus não falem isso por favor amigos por favor seu João transmitam a diretoria esse meu recado se tiverem que afastar Regina dos trabalhos dessa casa por conta dessas comunicações que estou dando através dela me avisem previamente que eu deixarei de me manifestar nessa casa em solidariedade a ela e procurarei outro centro onde talvez eu não tenha problemas a Lourdes não Alfredo essa não não deixe de vir aqui a Neuzinha eu também não aceito que você deixa eu também não aceito Alfredo que você deixa a gente o Clóvis se tiver que mudar de centro me diga qual é porque eu quero ir junto Fernando eu não tinha falado nada nesses dias mas agora quero lhe pedir como Clóvis me diga para qual centro você vai trabalhar que eu também quero ir junto o Jarbas calma gente a preocupação da Neuzinha parece que andou deixando vocês preocupados não haverá afastamento de médium nenhum não posso assegurar não é verdade seu João não existe isso aqui na casa vocês estão criando minhocas em suas cabeças não sei de onde vocês tiraram isso esta é uma casa de harmonia o Jarbas que bom seu João que bom meu irmão Alfredo alguma consideração a mais companheiro quero que por hoje conversa creio que por hoje conversamos muito meu caro Jarbas a Lourdes Alfredo quando é que a gente vai poder ficar conversando contigo sem hora para terminar eu estou com toda disposição para bater papo contigo até meia noite e até mais tarde porque não me canso de ouvir o que você tem a dizer Neuzinha eu também tenho tanta coisa para te perguntar mas tanta coisa meu irmão que nem sei se posso estou amando essas conversas mediúnicas aqui contigo juro o Alfredo isso agora não depende de mim como lhes disse na primeira vez que vim aqui estarei sempre à disposição de vocês sem limitações de tempo porque conforme vocês sabem eu não me canso não preciso de repousar como vocês acho bom conversarem com a casa é preciso ver o desdobramento que essa reunião de hoje vai ter é preciso ver como vai ficar a Regina é bom conversar com ela também ou com outros médiuns o que vocês resolverem eu estarei pronto para colaborar quero agradecer pela atenção de vocês não peço desculpas por nada pois conforme disse minha consciência aponta que nada tenho do que me desculpar sugiro apenas que pensem com carinho acerca de tudo que foi dito aqui achei interessante que a Lourdes tenha gravado as reuniões porque devemos sempre utilizar os meios de que a tecnologia oferece e é sempre bom rever tudo para evitar males entendidos podem ter certeza de que se Allan Kardec estivesse aqui com vocês ele não seria sisudo muito pelo contrário teria gravador iphone ipod notebook comunicação via satélite internet facebook twitter estaria mesmo ligado ao mundo inteiro se comunicando com todos os cantos do planeta sei da dificuldade que alguns tem ao menos conceber a ideia de Allan Kardec utilizando a internet mas em fidelidade ao próprio Kardec precisamos trabalhar a visão de todos os espíritas para os avanços da ciência para espanar o mofo que muitos deixaram acumular no espiritismo formatado em contradição a proposta do codificador meu carinhoso abraço ao senhor seu João e a toda a diretoria da casa e que o senhor Jesus esteja com todos nós boa noite a todos aqui depois um comentário do Alamar consta depois consta que depois vieram outros espíritos todos reforçando o que o Alfredo havia dito e que o trabalho terminou muito bem a pilha do gravador de Lourdes se esgotou e ela não pôde gravar o que veio depois pelo que o espírito colocou ele não pretende desistir de se comunicar e passar as suas ideias em centros espíritas então é isso pessoal essa aqui é uma só comunicação para vocês verem nós ficamos aqui meia hora só lendo esse texto todo para falar sobre essa questão das dificuldades dos médiuns para falar sobre as dificuldades que os espíritos enfrentam para que todos os o modo como nós vemos o nosso o nosso mundo hoje os trabalhos feitos hoje precisam de uma naturalidade maior e foi o que eu tinha comentado a respeito das crianças dos jovens dos trabalhadores quanta coisa pode ser tirada e olha que como eu falei para vocês eu tenho aqui ainda mais mais 12 comunicações dessa e cada uma ele vai trazendo uma coisa nova as pessoas vão perguntando inclusive juntando aquela colocação que eu falei para vocês a respeito de nosso lar que perguntaram para o Alfredo Alfredo você conhece o nosso lar ele falou não não conheço como não você não conhece ele falou não conheço eu conheço o lugar onde eu vivo nosso lar ficou famoso porque André Luiz divulgou mas não quer dizer que todo mundo conheça nosso lar ele não é Paris por exemplo onde todo mundo quer fazer turismo existem várias colônias colônias muito maiores colônias inclusive que tem muito mais relevância que nosso lar pelo trabalho que desenvolvem pela elevação lembrando que o nosso lar é uma colônia de acolhimento a espíritos que acabam de desencarnar em condições como André Luiz por exemplo e nós temos outras instituições que fazem trabalhos assim extremamente grande e valioso que nós sequer compreendemos que nós sequer conhecemos né então é bem bacana conhecer isso aqui deixa eu só voltar um pouquinho do que você colocou aqui que eu não vi o conhecimento desse espírito de cada um dos de cada um dos médiums dessa mandiúnica mostrando que já participa um bom tempo dessas reuniões sabendo como cada um desses médiums fazia e sabia de cada procedimento dessa reunião bem forte sim achei bem interessante concordei com cada coisa colocada por ele descontraído mas bem respeitoso espírito palmeirense seu João devia ter ser corintiano sei não mas sabe uma coisa também Dudu que a gente vê nossa própria Cecília eu me lembro que eu tinha comentado com vocês aqui durante uma brincadeira que eu falei assim eu sou médium tijolo que eu não sinto nada que eu não vejo nada mas de imediato ela apareceu e colocou de tijolo você não tem nada você que pensa aí o Dudu postou pra gente aqui com essa descontração e tudo mais veio aqui me felicitou pelo meu aniversário no ano passado também imagina um espírito se dá o trabalho de trazer uma comunicação de felicitação de aniversário pra alguém então é uma coisa que nós não vemos porque se você vai na casa espírita dá a impressão de que nós estamos entrando na corte do Supremo Tribunal Federal todo mundo de toga todo mundo levanta ao mesmo tempo senta ao mesmo tempo e aí aparece Alfredo um espírito como esse que dá uma chacoalhada nas bases daquela instituição e de outras também porque esse material foi divulgado pra milhares de pessoas o Alamara ele era muito ele tinha muitos contatos no Brasil então ele divulgou isso pra todo mundo e pra quem leu e teve olhos de ver como diz naquela passagem do Evangelho aprendeu muito sobre essa comunicação inclusive Kardec também nas comunicações que ele tinha com espíritos familiares espíritos amigos espíritos estranhos ao trabalho mas que se manifestavam não mostra esse rigor todo mas é da nossa natureza nós trazemos ainda esse atavismo religioso muito forte do passado em que você entra numa igreja você se ajoelha faz o sinal da cruz se senta não fala nada eu estudei em colégio de padres e deu pra conhecer o padre os padres assim fora daquele ambiente cerimonial e aí você vê assim que é uma pessoa como outra qualquer que naquele ambiente requer um pouco de formalidade mas fora dele é uma pessoa como outra qualquer e pra nós é a mesma coisa nós temos que ter também né o Dudu também lá dos salesianos então eu tinha professores que eram padres que contavam piadas professores que brincavam com a gente no meio da escola padres que participavam de educação física e a gente nunca pensa nisso a gente pensa sempre naquela coisa assim quietinha sisuda minha sobrinha estudava em escola de freiras era a mesma coisa também tinham aquelas que eram mais formais mais sérias e aquelas que eram completamente descontraídas que jogavam bola com as crianças então nós trazemos ainda esses resquícios do passado e aplicamos isso dentro das reuniões mediúnicas nos trabalhos nas casas espíritas propriamente dito mas vamos lá pessoal então isso aqui foi só uma gotinha a gente acabou saindo um pouco do roteiro aqui da nossa revista espírita e acabou tendo aqui um roteiro paralelo um roteiro apócrifo digamos assim mas que traz pra nós uma instrução muito grande a Maria colocou eu fiz um pouco de teologia o padre contava muitas piadas são pessoas como outras quaisquer pessoas comuns o Dudu colocou o padre Nicolau jogava bola com a gente de bata legal o André colocou eu adorei quando ele disse você quando encontra seus amigos diz sempre e Jesus esteja contigo pois é então é isso pessoal pra gente poder fechar o nosso estudo de hoje eventualmente se vocês acharem interessante eu posso trazer aqui a sequência das comunicações pra gente poder acompanhar um pouquinho do desenvolvimento daquilo que o Alfredo trouxe pra nós então tem bastante coisa aqui pra gente ver são comunicações um pouco longas mas conforme o tempo vai passando conforme as comunicações vão passando o conteúdo dessas comunicações não se torna assim então de debate porque esse debate foi aquele choque inicial então nos primeiros dois contatos nas primeiras duas mensagens como eu falei pra vocês eu acabei perdendo eu não sei eu achei que eu tinha todas aqui mas assim é aquele primeiro contato o espírito se apresenta causa aquele aquele choque nos médiuns porque nem eles esperavam isso e aí depois acabando esse choque inicial aí depois ele começa a conversar com mais liberdade com todos os participantes deixa eu ver deixa eu ver aqui é mesmo Maria então aqui o conteúdo que a gente tem eu posso depois ir passando pra vocês pra gente poder conversar coisa bem legal bem instrutiva pro nosso aprendizado então é isso pessoal fechando por aqui mais uma vez então nós fechamos o mês de janeiro de milha e aí Obrigado.